E aí galera, aqui é só um vídeo bônus aí que eu vou pôr sobre o pad aí Que não deu pra mostrar ele desmontado como é a ligação do piezo, ó, bem Aí aqui dá pra vocês analisar, ó, tá vendo a ligação? Ó, de aquizinho Beleza? Ó, piezo Certo? Só um vídeo bônus aí pra mostrar pra vocês aí ele desmontado E aí a última parte ele chega, aí com a espuma ele fica desse jeito aqui, ó, beleza? Esse tá um pouco diferente, por quê? Vocês tão vendo aqui, ó, tá até eu não prendi o fio em lugar nenhum Porque aqui é as partes que é virado, alguma coisa, não fica batendo toda hora, né? Tá vendo? Aqui é o stone, ó Stone Surdo Esse como é o da caixinha, que eu já fiz ele próprio pra caixinha Então eu quis prender os fios já, porque a caixinha é uma das peças caixinha Bumba é uma das peças que mais bate Então eu quis fazer ela bem, bem feitinha, né? Beleza? Aí ó Pessoal, deixa o like aí Se inscreva aí sendo inscrito Continue acompanhando o canal aí Falou, até mais Tchau 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 Tchau